O Senhor fez em mim maravilha, santo é seu nome Todos juntos! O Senhor fez em mim maravilha, santo é seu nome O Senhor fez em mim maravilha, santo é seu nome O Senhor fez em mim maravilha, santo é seu nome Agora pra encerrar, todos juntos! O Senhor fez em mim maravilha, santo é seu nome Viva o nosso Deus! Viva o Divino Pai Eterno! Viva!